Eu estou tão magrinha, nem terei sabor Deixa-me ir à festa, voltarei melhor Com a barriga cheia de mel e farinha Poderás então comer-me inteirinha Eu estou tão magrinha, nem terei sabor Deixa-me ir à festa, voltarei melhor Com a barriga cheia de mel e farinha Poderás então comer-me inteirinha Até podes comer a cesta e o gordão